Boa tarde, a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês e as bênçãos do Senhor sobre a tua casa. Vamos à oração do Salmo 91. O Salmo 91 é o Salmo mais poderoso contido na Palavra de Deus, que é a Bíblia. É um Salmo de proteção, é um Salmo para quebrar todo o mal. É o Salmo que traz a proteção da sua casa e também a proteção da sua família. Então, é por isso que todas as pessoas oram o Salmo 91. E está escrito na Palavra de Deus e nós também devemos orar. Então, nós vamos orar juntos o Salmo 91 e tenha certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente. Então, você vai orar comigo, repetindo as palavras ou mentalmente mesmo. Mas, para você tomar posse de todas essas promessas contidas no Salmo 91. Não só repetir ou mentalmente falar, mas tomar posse do que está escrito. Eu quero já pedir para você deixar aí o seu pedido de oração aí nos comentários. Deixa também o nome dos seus familiares, que um a um eu vou estar lendo, apresentando o nome dos seus familiares a Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e aperta o sininho para você receber a oração todos os dias aí no seu celular. Deixe também o seu gostei, o seu joinha. Para quê? Para que o YouTube entenda que é algo relevante, que é algo importante para você e que você gosta. E assim, ele mande para pessoas que também busquem oração, proteção de Deus, como você busca. Então, vamos orar juntos agora o Salmo 91, que é um Salmo de vitória, um Salmo de bênção, um Salmo de quebrar todo o mal. E principalmente para proteger você, a tua casa e a tua família. Vamos, então, orar junto agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé. Pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, passa com o teu poder sobre essa vida, para quebrar todo o mal. Quebra todo o mal, Senhor, na vida espiritual dela. Quebra todo o mal na vida familiar. Senhor, quebra o mal nos familiares dela. Quebra todo o mal na vida financeira, Senhor. Quebra todo o mal na saúde. Em nome de Jesus. Envia um anjo, Senhor, até o lar dessa pessoa. Com a espada desembainhada. Que esteja com fogo, com poder para quebrar, Senhor. Todo o laço, todo o embaraço. Todo o mal. Tudo aquilo que veio por palavra, por maldição. Tudo aquilo que veio por trabalho feito. Seja destruído. Que seja por uma praga. Que ela mesma pegou. Seja agora destruída. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal. Em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Seja queimado, destruído. E em nome de Jesus, saia. Seja desfeita toda a obra. Senhor do diabo, de macumbaria, de destruição. Caia por terra. Em nome de Jesus, toda feitiçaria, toda palavra de maldição, seja agora destruída. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, opera o livramento. Opera o livramento na família. Não deixa, Senhor, essa pessoa se acidentar. Mas vá à frente, seja o escudo. Que ela seja bendita ao entrar e bendita ao sair. Todo o tempo da sua casa, do seu trabalho. Opera o livramento, Senhor, sobre os filhos, sobre os pais. Mas opera, Senhor, dá o livramento de todo o mal. Seja o guarda de Israel. Pois o Senhor é aquele que nos guarda dia e noite. E que nos livra todo momento. Então, livra do homem sanguinário. Livra da bala perdida, Senhor. Nos cobre hoje com as tuas penas, meu Deus. Que não suceda nem o mal, nem de dia e nem de noite. Mas que o Senhor nos guarde em todo momento. Nada, Senhor. Chegue até essa casa, até essa família, Senhor. Passa agora, meu Deus. E arranca toda a fúria do diabo. E coloca a tua bênção, meu Pai. Em nome de Jesus. Coloca a bênção sobre essa família. Coloca a bênção sobre essa casa, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas nos livra do mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse dessa oração. Toma posse de todas as bênçãos. Toma posse do livramento. Toma posse aí de toda a vitória. Que o Salmo 91 traz para nós. Traz para você. Traz para a sua casa. Traz para a sua família. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir que você ouça essa oração. Por sete dias junto comigo. Vamos fazer uma corrente de fé pela tua casa. Pela tua família. Pelo teu propósito de oração. Quero te pedir também que você abençoe outras vidas. Que você ama amigos e familiares. Que estão aí precisando de bênção, de vitória e de proteção. Amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Em nome de Jesus.